Denilza, que há pouco mais de dois meses, vem enfrentando aí um momento bastante difícil. No dia 10 de maio deste ano, ela teve o seu quarto filho, uma menina, a Taylane, que continua internada no Iperba. Denilza, você estava me informando que a sua filha nasceu com uma série de problemas e esses problemas não são resolvidos pelos médicos, é isso? É isso. Eles alegaram para mim que ela nasceu com malformações nos pés e nas mãos, certo? E também ela precisa de um gastro porque ela não suga, não mama, entendeu? E ela fez agora recentemente uma cirurgia de coração que ela nasceu com soco. Então, eu estou precisando muito de um otopedista, de um gastro para poder avaliar minha filha, porque eu não aguento mais a saudade dela de ficar longe há dois meses. Você ter um filho e não poder carregar nos braços longe da mãe é difícil. Você estava me informando, Denilza, que o problema já começou no dia que você teve a criança. Os médicos, por um erro aí, acabaram quebrando o femo dela? O femo da perna dela, entendeu? Eles não disseram assim totalmente que foram eles. Eles disseram para mim que possa ser que a menina tenha nascido com o femo quebrado. Não existe isso porque eu já conversei com outros médicos e eles me informaram que isso foi a fatalidade de um médico de ter puxado, deve ser não puxar a criança que quebrou o femo dela. Eu quero ela perto de mim. Pois é, essa moça, coitada, está com tudo preparado em casa. O bercinho, as roupinhas da filha. Ela fez um desabafo muito emocionado. A gente tem as imagens dela em casa, conversando, inclusive, sobre a espera, a ansiedade. E receber a filhinha, que está internada, precisa de cuidados, então precisa, claro, estar no hospital. Ai, meu Deus, ajuda a minha filha, traz ela para cá com saúde. Todo mundo me pergunta, cadê minha filha? Já chegou, se já ficou boa, mas está difícil. Está difícil trazer minha filha se não tem ninguém para me ajudar. Pois é, mas essa senhora vai conseguir ajuda, viu? Com certeza que depois da gente colocar esse material no ar, alguém vai entrar em contato com a senhora para ver se a gente consegue solucionar essa situação.